Red Bull Pump Riders Evento de bicicleta que acontece aqui em Paulina, interior do estado de São Paulo Celebrando a confraternização de dois tipos de bicicleta Mountain Bike e BMX Movidos a gravidade e dessa vez sem corrente Mostrando pra galera que pra andar de bicicleta não precisa nem pedalar O Pump Track e o BMX são muito similares no que é utilizar os braços e as pernas para poder ganhar velocidade Tanto na subida dos saltos Sempre briguei muito com todo mundo que anda de downhill e está começando Pra treinar muito o BMX Porque o pessoal, porra, mas como tu flui tanto naquela área Com tanta pedra, só que no downhill a gente usa os obstáculos naturais pra ganhar embalo Porque as bicicletas tem suspensão Então assim, ah, tem uma raiz aqui e outra pedra lá Então a gente procura pular de uma raiz, encaixar na pedra e ganhar velocidade na pedra O formato da prova é o seguinte Tomara de tempo classificatória Pros 16 pilotos, eles descem nas duas pistas Os tempos são somados E daí sai o chaveamento e a escolha é da opção do gate de largada Desses 16 pilotos do chaveamento Quando eles vão pro confronto direto na pista O formato da competição é na melhor de três baterias Caso o biker vença as duas baterias, não tem que ter o desempate Caso haja um empate, ele pode chamar a nega Que seria a terceira bateria, bateria de desempate As finalidades foram ótimas hoje Nós meio que caímos em um pouco de chuva essa manhã Nós viremos e a pista foi um pouco desesperada Mas, você sabe, como se tornou para as finalidades é incrível Eu não tinha ideia do que esperar de vir aqui E eu estou feliz que eu fiz Espero que eles façam isso cada ano e eu vou voltar no próximo ano Hoje eu consegui acertar a pista Consegui colocar bem na bike E tive umas eliminatórias meio difíceis E realizei um sonho, cara Estar aí competindo na final com o Mike Day E para mim, cara, é olímpico Para mim é a realização de mais um sonho E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri